Olá, gauchinhas e gauchinhas de todo o recanto do nosso Brasil. Hoje, eu e meu amiguinho Zequinha estamos aqui para contar novidades muito legais. E o Zequinha, como sempre curioso, já estava me perguntando quais são os assuntos de hoje. Mas eu deixei, deixei uma surpresa no ar. Vamos ver sobre o que nós vamos falar. Mas eu quero saber o que ele quer conversar hoje, porque tem dias que ele está impossível. E daí, Zequinha, meu queridinho, como é que tu está hoje, gauchinho? Tchau, verinha. Hoje eu vim cheio de novidade. Eu também quero falar de assuntos diferentes. Diferentes? Como assim? O que tu gostaria de falar? Porque antes, tu estavas me perguntando o que eu queria falar. E eu deixei como surpresa. Agora, eu também tenho uma surpresa? Ô, Tiveirinha, eu vou fazer uma surpresa. É o seguinte, como é que o gaúcho faz quando ele gosta de outras coisas? Por exemplo, eu achava que o gaúcho só andava de bombacha, de bota, de guaiaca, de lenço e a prenda só de vestido. E que só gostava de chimarrão. E eu queria saber o que os gaúchos fazem quando não estão assim. Mas, Zequinha, tu acha que gaúcho tem que andar o tempo todo de indumentária? Eu acho que sim. Porque outro dia, veio meu amiguinho lá do Rio de Janeiro e me perguntou por que eu não estava sempre de bombacha. Aí eu perguntei pra ele, por que, Tiveirinha? E ele me disse o seguinte, eu achei que os gaúchos viviam com aquelas roupas assim, diferentes. E eu me perguntei também, ué? É mesmo, os gaúchos não estão sempre de bombacha. Com certeza. Então, deixa eu te explicar. Nós usamos indumentária a maioria das vezes quando nós estamos no CTG, lá no Centro de Tradição Gaúcha. Porque nós dançamos, porque nós cultivamos a tradição, mas no nosso cotidiano, muitos de nós têm outros trabalhos. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai usar sempre vestido? Tu não acha que é complicado? Ih, não sei, Tiveirinha, nunca usei vestido. Ai, Zequinha, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero te explicar o seguinte, que os gaúchos podem gostar de outras coisas, de outras roupas, de outros estilos musicais. E que necessariamente não vão estar sempre de indumentária, tu entendeu? Ah, tá. Mas, ô Tiveirinha, se, por exemplo, nós formos lá no rodeio, a gente é obrigado a ir de bombacha? Não. Ninguém é obrigado a andar de indumentária. Isso se trata de gosto, de afinidade, de vontade, a localidade. Por exemplo, se eu vou num casamento que não é tradicionalista, será que eu vou ficar bem lá de prenda? Vou me sentir bem lá no meio de outras pessoas que estão contra a roupa? Hum, acho que não. Então, Zequinha, essa roupa, claro que pode ser usada todos os dias, se a gente quiser. Os homens usam mais, mas o vestido de prenda nós deixamos para as ocasiões especiais. Mas, entendeu? Tem cada lugar, pede uma roupa propícia. Tu já pensou no colégio, as menininhas de prenda correndo e fazendo educação física, ia dar certo? Oh, tô, Tiveirinha. Agora eu tô entendendo. Então, assim, cada vez que eu saio para um lugar diferente, eu posso mudar roupa. Eu não vou deixar de ser gaúcho se eu não tiver de indumentária, né? Não, não vai deixar de ser gaúcho. Agora tu entendeu. Gaúcho tá no coração, nas atitudes. Tu sabe que nós, os gaúchos, nós cultivamos muitas coisas. Nós cuidamos dos direitos e deveres das crianças, dos adolescentes, dos idosos. Nós nos preocupamos com todas essas causas. Então, nós nos envolvemos com tudo. Ah, tá, Tiveirinha. Agora eu entendi, porque me deu um nó na minha cabeça. Assim como eu pensava que lá no Rio de Janeiro, como é calorão, todo mundo só ficava de bermuda e camiseta. E não é, né, Tiveirinha? Não, não é. Lá eles usam outras roupas. Não é porque eles moram lá próximos do mar que eles vão estar sempre com roupa de praia, né? E é ficar complicado. Já pensou? Ir pra escola de sunga? Ui! Que vergonha, Tiveirinha! Eu não ia! Eu não ia! Pois então, é isso que eu tô explicando. As pessoas usam seus uniformes, precisam ter o seu cotidiano de trabalho, de estudo. Cada lugar é uma vestimenta diferente. Hum, eu tô entendendo. E nós somos preocupados com tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, né, Tiveirinha? Não, mas não é só aqui no Rio Grande do Sul que nós nos preocupamos. Em todo lugar, todo o Brasil, todas as pessoas se preocupam com a roupa, como se portar nos lugares. E nós nos preocupamos muito com crianças e adolescentes, idosos. Nós, os gaúchos, gostamos de cuidar das pessoas, dos seus direitos, sabia? Ô, Tiveirinha, e como é que nós fazemos pra cuidar das pessoas assim? Pois é, eu preciso contar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Eu acho que tu já ouviu falar. É o ECA. Tu conhece o ECA? Ih, eu conheço o ECA. ECA! Eu já ouvi falar há muito tempo do ECA, Tiveirinha. E eu conheço tudo sobre o ECA. Desde que eu era pequena. É mesmo? Que legal! Eu acho que as crianças que estão em casa estão curiosas pra saber o que tu sabe do ECA. E eu também conheço muito do ECA. E tu já ouviu falar, mas tu já participou disso? Tiveirinha, minha mãe disse, desde que eu abri meu olho, eu já sabia o que era ECA. Mas que menino prodígio! Então tu já sabe tudo sobre isso? E tu vai contar pra nós? Tu vai explicar o que que é isso? Eu vou. E eu quero tanta novidade que eu tenho. Desde que eu ia lá no berçário, eu já fazia ECA, Tiveirinha. E eu acho que as crianças vão gostar de saber. E muitos deles já fazem, já sabem. Nossa, eu também estou curiosa pra saber o quanto que tu sabe. Porque eu também sei muito. Eu aprendi, estudei. E isso cuida de tanta coisa. Mas assim, eu preciso ter um tempinho pra falar sobre isso. Porque é um assunto bem longo. E tu vai te preparar pro teu assunto. E daqui a pouco nós voltamos pra falar um pouquinho mais do que que tu acha. Tá, Tiveirinha. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a lista das coisas do ECA. E enquanto tu toma uma aguinha, enquanto a gente vai pro intervalo. E eu vou me preparando. Porque são tantas as coisas que dá um livro. É mesmo, dá um livro. Mas tu estás muito inteirado sobre esse assunto. Eu estou muito curiosa. Quero saber tudo sobre isso aí. Acho que vai ter assunto hoje pra mais de um programa, hein? Então, Tiveirinha, eu estou curioso. Quero te contar tudo, 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 tudo. E vou contar pros nossos amiguinhos que estão em casa. Prestem atenção. Preparem aí. Sentem na poltrona. Que depois do intervalo nós vamos vir cheinhos de ECA. Então, aguardem aí. Que depois do intervalo nós voltaremos com essas novidades que o Zequinha tem pra nos contar. Eu mesma já estou muito curiosa. Aguardem que nós já voltamos. Que depois do intervalo nós vamos vir que o Zequinha tem pra novidades 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 que o Ze